Agora, eu queria te perguntar uma coisa, você dentro da área do direito, você trabalhou em que? Qual foi a área do direito que você trabalhou mais? Área, trabalhista, civil e família. Tudo você mexeu. Só isso. Agora, outra coisa, para ajudar você, o verdete e o próprio direito, eu queria lembrar uma coisa muito séria aqui que o povo esquece. Uma das piores coisas que tem, não é só o direito ou os profissionais do direito que erram. É o povo que erra a partir do que eles copiam errado do direito. Está havendo aí um caso, por exemplo, lá com o da Tena, que uma menina muito bonita, jovem, foi assassinada, chamada Bianca. E eles pegaram o cunhado dela e levaram para a polícia. O cara ficou na polícia durante quatro horas. Na hora que ele saiu, foi fazer exame de corpo de delito, aquela coisa toda, e depois ele ia para casa. Quando ele ia para casa, ele falou assim, você não vai para casa. Por quê? O povo queria lixar o rapaz. Agora, veja, ele não foi julgado, ninguém sabe ser ele, mas tudo por quê? Eu penso que a cara dele, que apareceu na televisão, não ajuda. É que é uma cara um pouco difícil. Isso talvez impressionou o povo de modo geral. Agora, junto com isso, ele está com a perna machucada, etc. E a menina, ela não foi morta nem com facada, nem com tiro. Teve luta corporal. Mas agora, veja, depois disso, já foi uma pessoa lá que passou também quatro horas depondo. Agora, veja, vamos ver. Eu estou seguindo esse caso, estou até curioso para saber o que vai dar, se o cunhado tem culpa ou não. Mas agora, veja, o povo, se deixasse, ia matar o rapaz. Então, essa justiça popular é uma das coisas piores que tem. Então, pior do que a justiça humana, existe a chamada justiça popular. Ignorante. Isso é o pré-judáculo. Pois é, isso é que eu queria chamar a atenção para vocês. Agora, ó, seria bom vocês seguirem esse caso do Datena sobre a menina Bianca. A menina era linda. Alguém foi lá. É gente da família que está junto porque não quebraram nada, deixaram tudo fechado, até o portão de fora, tudo arrumadinho. E a menina apareceu morta, até com plástico na garganta. Uma loucura. Não houve ataque sexual, não teve nada. Quer dizer, alguma coisa pode ter acontecido na hora que a pessoa está perpetrando o crime, que houve alguma coisa e ele teve que sair de uma hora para a outra. Mas saiu tudo bonitinho. Fechando as portas, arrumando tudo. Isso é um caso terrível. O próprio Datena está assustado com o caso. E ele falou, olha, nós não podemos condenar o rapaz. Ele é suspeito. Suspeito é uma coisa. Acusado já é outra coisa. Então, eu acho que o povo devia ser instruído mais para isso. O Datena é um verdadeiro causídico nessa história. Porque ele ajuda, ele fala, ele insiste, ele repete. Ele mostra para o povo que a gente não pode condenar os outros. Então, veja, pior do que o direito constituído, é o direito mal constituído pelo povo ignorante. Isso é um problema. Ou a massa impensante. Pois é. Que vai no primeiro embaldo. Agora, veja, matar os outros, fazer justiça pelas próprias mãos, antecipadamente, sem ter estudado nada. Professor Baldo. Pois é. Faz lembrar o livro, Cris Espera por Ti. Pois é. Claro. Tem a mesma coisa. Aí foi perpetrado, né? Mataram o cara. E lá, lá tem a sequência da morte que o povo faz. Lá no Cris Espera por Ti tem a sequência. Tem a sequência e o diálogo que tem lá do Balzário. Tem uma pessoa que eu estou estudando isso seriamente, do ponto de vista até de direito e da sociabilidade. Fala o seguinte. O Júlio, que lá é o Júlio. É o Júlio. Então, o Júlio deve ser o assassino. E aí eles vão. Um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. No fim, não. Júlio é o assassino. Então, vou matá-lo. Aí veio o negócio da execução popular do processo. Então, tem uma cadência nisso. Pode ser. Então, veja. Ele pode ser. Mas eles foram piorando, 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 piorando. Não, ele é. Pronto. Liquidado dele. Isso mais que idiotismo, é barbarismo jurídico, né? Isso é terrível. Agora, veja. Ali é o processo do lulo popular, o clamor popular. A situação terrível que está lá. Que é o massacre da história. Mas lá é interessante. Você examina depois lá como é o diálogo. Ele deve ser. Até que ele é. Aí eles mataram o rapaz. O mais sério disso que descortina o Olopensene, predominante no lugar. Sabe? Eu acho que isso tem o mais sério. Como toda essa justiça... O Balzac, o Balzac, o Balzac lá naquela massacre, ele fala do processo extrafísico dos assediadores. A matilha extrafísica que estava lá piorando o Olopensene. O Olopensene que sostém isso. O Olopensene que sostém isso. Veio agora, assim, eu estava considerando o senhor falando, né? Eu fiquei matutando aqui. Quantas vezes, assim, o senhor, digamos, que tem um acesso mais franqueado aí de holo-memória, inúmeros fatos históricos, quantas vezes essas cenas, esses acontecimentos se repetiram assim? O clamor popular, ignorando qualquer mínima... Nos cinquenta milênios de vida humana aqui, os últimos nove milênios têm isso tudo se repetindo. É, quantas vezes... Principalmente os últimos nove milênios de vida aqui no planeta. Isso é inevitável. E, assim, a abolição total de qualquer racionalidade, porque, como o senhor falou, vai um eco, uma ressonância. Não, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Essa gradação patológica é uma loucura fluência disso, se você for pensar. Entende? Aquilo que vai... Entende? Isso é terrível. Agora, o livro do Balzac tem isso. Tem uma pessoa que examinou, falou assim, isso é uma das coisas mais sérias que tem no livro. São algumas frases. De novo agora, o senhor falando, eu lembrei de outra expressão. A pressão olopensênica, todos pensando, aí você contagia, contagia... Ah, não, é ele. Mas, no livro, ele explica isso, sobre a pressão olopensênica. E eles falam, o povo dos séculos passados, ali da área, do Lamedoc, ele fala tudo. Tem que ver lá o livro para você ver. O livro do Balzac é muito detalhista, por isso que é que o Osmar, até hoje, ela está quebrando lá a cabeça, que é o negócio que o Osmar está estudando. Ainda tem coisa para estudar, que ainda não foi visto. Essa sequência, por exemplo, de exclamações do povão, ela explica tudo em matéria disso que eu estou falando, do antidireito popular. Eu quero ver esse caso, se o rapaz lá é culpado ou não. Esse eu estou de olho. O curioso é que o amor da justiça... Não tem justiça nenhuma, é injustiça.